Cara, o visual que nós estamos vendo aqui é muito top. Fala galera, eu sou o Gustavo, eu sou a Justara e a gente tá num baita rolê. A gente tá na cidade de Carambeí, próximo de Ponta Grossa, passamos 5 dias em Ponta Grossa, não deu pra fazer muita coisa, quase tudo tava fechado, mas agora a gente veio pra cá e vamos ver o que tem pra fazer aqui. Aqui é uma cidade de descendência holandesa, então vamos procurar o que tem pra fazer aqui. E vamos lá! Aqui fica um parque histórico, dá pra ver que é bem bonito, só que tá fechado, né? Não podemos entrar, mas a gente pode filmar aqui do lado de fora só, mas normalmente então quando tá aberto é 20 reais por pessoa pra entrar, mas parece ser um lugar bem bonito assim, olhando aqui o que dá pra ver, e eu acho que até vale a pena o valor. Nossa, eu não sei se pagaria, né? Mas se tu vem num turismo normal aí vale a pena pagar. Mas parece ser um lugar muito, muito da hora mesmo. Dificilmente vocês vão ver a gente falando e mostrando muita coisa da cidade em si, da parte urbana, né? Mas essa aqui em especial é top, né? Nossa, muito organizada. Muito, muito. As casas, tudo muito bonitinho assim. Tipo, jardim impecável. É muito massa. Gente, nosso lance é mais mato, interior. O exemplo é Ponta Grossa, a gente nem chegou perto da cidade, a gente um pouco antes desviou, foi pelo interior, fez uma volta, chegamos aqui nessa cidade, né? A gente nem passou na cidade em si, de Ponta Grossa, né? Porque não nos chama atenção, né? Mas essa cidadezinha aqui tá muito da hora, muito massa. Vimos conhecer uma cachoeira aqui, a cachoeira do Tamanduá. Fica uns 14 minutos da cidade, né? 14 minutinhos da cidade. Mas antes, vamos almoçar. Que nós estamos com foco. Esses dias que nós estávamos parados lá numa casa, na praia, daí a gente foi no mercado e achou uma promoção de batata. E aí a gente comprou bastante batata e agora o prato hoje vai ser batatinha frita. Né? Porque a gente gosta e é bom. A gente gosta muito. Tamo de bucho cheio. Muita batata frita. Tivemos um cachorrinho ali, tivemos que dividir as batatas ainda. Era o que tinha pro momento. E agora bora procurar essa cachoeira aí que, pelas fotos, ela era bem bonita. A trilhazinha começa tendo que atravessar pelo rio. Mas a água é bem rasinha, bem de boa. Dorbadinha. E aí 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 A cachoeira é muito top E agora a gente Sobre uma trilha Para subir em cima dela A cachoeira é muito massa Que tu tem acesso nas duas laterais dela E tipo Nas duas laterais dela Tem tipo umas caverninhas assim É bem legal Tu pode sentar lá Tipo Ficar de boa É muito massa É só uma pena O único defeito aqui É que os caras Os caras As minas Sei lá As pessoas É Deixam muito lixo aqui Tem muito lixo É uma pena assim Mas o lugar A cachoeira O local Assim Em si É muito massa Vale a pena vir A parte mais legal Dessas trip É quando a gente É surpreendido Quase sempre acontece isso A gente viu na foto E tal A cachoeira do Tamanduá Aí a gente foi ali Vimos a cachoeira Já era bem bonita Aí resolvemos subir Na parte de cima Cara O visual Que nós estamos vendo aqui É É muito top E nós não esperávamos Então é muito mais legal Dá uma olhada nisso aqui Tchau 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 Se inscreva no canal A gente tem mais sorte que juízo A Ju tava lá embaixo Nós tava lá embaixo já um tempão procurando Quando eu fui subir aqui A gente foi subir aqui assim Eu me abaixei, meu óculos caiu E aí de lá A gente não enxergava A gente achou que tinha caído na água aqui E tinha ido com o rio Aí agora eu voltei aqui pra ver Já tava desistindo e olha onde é que tá o óculos Ficou aqui de baixo Olha aqui Nossa, cara Mais sorte aqui Nossa Eu vi o óculos caindo Eu puxei de aérea Eu tava com ele aqui Nossa Eu me abaixei pra subir aqui Olha aqui eu me abaixei Ele caiu Nossa, eu já tinha ido lá embaixo Ficamos procurando Nossa, que cara Nossa Senhora, que sorte Nossa, eu vi a gente Nossa Eu me abalei Nossa Eu vi a Ana Eu vi a gente Nossa Eu vi a gente E eu vi a gente Música Legenda Adriana Zanotto Chegamos na última queda, aí tem esse rio bem calminho aqui, aí começa essa formação de rocha e pra lá começa a aventura. E aí é queda, traz de queda. É muito legal, tu consegue subir, tipo, várias quedas tu consegue subir a pé, assim, tipo, por dentro da água, pela água. Algumas só que não, que daí tem uns refugiozinhos assim, por trilha pra passar. De volta no casão, o lugar aqui é muito top e daí tem toda essa área aqui, que eu acho que a galera usa pra acampar. Que tem uns lugarzinhos aí com fogueirinhos, negócios. É bem massa. E agora vamos ver o que a gente encontra aí por essa cidade ainda, se tem mais alguma coisa pra nós visitar aí. Viemos pra cidade e aí nós andamos por tudo aí, pesquisamos o que tinha mais pra fazer. Mas as únicas coisas que tem pra fazer ainda são coisas que estão fechadas e tal. E aqui é muito forte a questão do turismo em restaurante, por causa das comidas típicas, holandesas, as padarias e cafeterias, aquela coisa toda. Então nós vamos ficar por aqui. E agora a gente veio num posto aqui, já conseguimos um banhozinho. Conseguimos um banho por 5 reais. Pra nós dois vai dar pra tomar banho, então nós vamos tomar esse banho. E no próximo vídeo nós vamos estar indo pra Castro. E quem curtiu o nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. E vamos dar!